Liz trouxe Maia para visita regular ao veterinário e quando toca no assunto de maus tratos fala que já presenciou esse crime e da importância de leis que combatam Muito importante ter as leis que combatem os maus tratos Já vi vários casos, inclusive ontem mesmo uma pessoa me falou que jogaram uma caixinha no mangue com vários gatinhos e a pessoa chegou, foi até minha prima chegou na hora que a água estava subindo aí eles pegaram, levaram para a Dasfa e aí eles acabaram fazendo a doação e ela adotou Diversas leis estão disponíveis em prol da proteção animal em geral como a lei 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária Várias ações podem ser consideradas maus tratos Então o cidadão que ele está importunando o animal o cidadão que ele agride verbalmente ou agride fisicamente isso é considerado maus tratos Uma pessoa que não leva o animal quando ele está precisando de cuidar os médicos veterinários ao veterinário pode ser também considerado Animais que eles são expostos e estimulados a brigas a gente conhece bastante, que seria a rinha de galo ou a briga entre cães, o pitbull é o mais comum Animais puxados de tração, que não tem o descanso seria os carroceiros levando os cavalos Então esses animais têm que ter um período de trabalho apenas de 4 horas e logo em seguida o descanso Esse descanso tem que ser fora da carroça sem aqueles equipamentos todos Então algumas situações mais corriqueiras nós podemos identificar como maus tratos No município de Aracaju o projeto de lei de proteção animal reúne 36 artigos com foco em punir qualquer abuso contra os animais Ela já está sendo executada há 5 anos A lei de número 8.366 de 2017 vem para reforçar a identificação de maus tratos aos animais aqui em Aracaju Essa lei no artigo 34 ela caracteriza que o infrator o cidadão que estiver causando abuso ou maus tratos a qualquer um tipo de animal ele pode pegar pena de detenção que essa pena pode variar de 3 meses a 1 ano e mais multa E a multa ela já é com base no decreto federal 6.514 de 2008 e no artigo 29 essa multa pode variar de 500 reais a 3 mil reais E se for um animal marinho um mamífero marinho essa multa pode aumentar até 2.500 reais Vale reforçar maus tratos aos animais é crime e se você presenciar algum no caso de animais domésticos cães e gatos principalmente o telefone de contato é o 1811 onde o cidadão liga informa a localização a denúncia pode ser anônima também e a equipe responsável por isso vai até o local para investigar se ali está ocorrendo também um ato de abuso ou maus tratos contra os animais e aí